Então galera, acabamos de chegar aqui nesse paraíso, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais a praia de Itaíba, beleza? Beleza? Galera, já peço a você que está acompanhando aí, que deixe o seu like, você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra que quando a gente possa postar um vídeo, você seja notificado dessas belíssimas imagens de alguns lugares que a gente visita, beleza? Então galera, acabamos de chegar aqui nesse paraíso, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais a praia de Itaíba, beleza? Aí galera, chegamos aqui nessa praia belíssima, como vocês podem ver, uma praia bem deserta, tem poucas pessoas aqui, como vocês podem ver Uma praia muito boa, você trazer a família, os amigos, curtir o final de semana Então galera, a praia de Itaíba, originalmente, ela era composta somente por pescadores, né? E com o tempo, o povo foi descobrindo as belezas desse lugar e como todo lugar que é bonito foi crescendo E eu vou mostrar um pouco das belezas desse lugar pra vocês, beleza? Vamos acompanhar aí as imagens Então galera, como vocês podem ver, a gente está aqui nesse paraíso aqui Essa aqui é a praia de Itaíba, galera, está localizada a 70km de Fortaleza, esse paraíso bem pertinho aqui Itaíba é considerada um distrito de São Gonçalo, mas ela tem uma vida própria Então galera, Itaíba está localizada no litoral oeste, tá? Ela fica no mesmo caminho de quem vai pra praia de Guajiru, como eu já mostrei no vídeo aí Eu vou deixar o card aqui pra vocês, rever o vídeo É no mesmo sentido de outras belíssimas praias, como a praia de Jericocora, que em breve estarei mostrando pra vocês Esse mazão de Itaíba, galera, é maravilhoso, como vocês podem ver, é uma praia magnífica Olha que beleza, galera Esse mazão cristalino A praia de Itaíba também, galera, é bastante frequentada pela galera que curte velejar Como os kitesurfistas, a galera que pratica o windsurf, o profsurf também, beleza? Galera, aqui como vocês podem ver, é o parque eólico da praia de Itaíba Assim como em várias outras praias aqui do nosso Ceará A gente possui esses parques eólicos com energias totalmente limpas Que não poluem nem agridem o meio ambiente, captando apenas os ventos Através dessas espécies de catavendas se transformando em energia E aí, galera, é uma das espécies de embarcações mais conhecidas aqui da nossa região Que é a jangada Onde os nossos amigos pescadores, os nativos, usam para trazer o seu alimento e o sustento para suas famílias Aí, galera, como vocês podem ver, a maré baixa forma essas belíssimas piscinas naturais E onde o pessoal, os nativos, podem pescar ali pertinho, na beira da praia Como vocês podem ver no detalhe aí, ó Itaíba faz parte do litoral oeste do nosso Ceará Elas têm 4 mil habitantes E é uma cidade muito desenvolvida É uma cidade muito conhecida na época que tem o Festival de Escargô Ela é uma das principais cidades que oferecem esse prato típico, que é o Prato de Escargô Ela é conhecida mundialmente devido a esse festival que acontece aqui na cidade de Itaíba E é uma cidade muito boa E aqui é o restaurante Blue Moreno Vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui, beleza? Galera, quando vocês forem a Itaíba Com certeza esse é um dos lugares que você tem que conhecer Devido a uma bela vista, de frente pro mar E preços acessíveis e uma comida maravilhosa, galera Então, galera, a gente tá aqui com a Blue Moreno A empreendedora do local aqui, tá? Ela é nativa, ela vai explicar um pouco pra gente do nome Por que o nome Itaíba e por que o nome Saravalo Morena, né? E do restaurante dela E ela vai explicar um pouco pra gente sobre a cultura Sobre a origem do nome Itaíba e sobre a origem do nome do restaurante dela Em questão Itaíba, Itaíba é uma pequena aldeia Porque antes era só uma vilinha de pescadores Não que tinha índios Antes os locais eram todos índios Aí virou só uma vilinha de pescadores E o pai era pescador E o Saravá, em si, foi uma paixão O nome Saravá significa É a força que move a natureza Em afro-brasileiro E eu tenho ele há 16 anos Então, é uma mistura de comida regional Com comida internacional Mas eu sempre prezo pela comida regional Tipo, delícia nativa Que é um sorvete com um coco queimado Então, assim, são as moquecas, os peixes São tudo feito com leite de coco Tudo com comida regional Então, galera Essa foi a opinião da Lu Ela falando sobre a origem do nome Itaíba também, né? Do restaurante dela E por sinal, galera Eu super indico Vocês que quiserem conhecer Itaíba Venham aqui no restaurante dela Porque vocês vão se apaixonar Pela delícia de comida que ela faz aqui pra gente Muito receptiva Muito gente boa E aí, Lu Fala pra galera aí Conhecer o seu local Eu chamo a galera pra conhecer o seu ambiente Então, venham aproveitar A vista é maravilhosa Eu tenho a melhor vista da Itaíba Que é o cartão postal Onde tem as rochas E a comida é maravilhosa É isso aí, galera Super indico Venham na Lu Morena E venham conhecer o paraíso Que é Itaíba Galera, como todo lugar maravilhoso Todo lugar lindo Paradisico Assim como Itaíba É um lugar que atrai Bastantes turistas Além de muitos famosos Certo? Aqui, galera Eu estou mostrando pra vocês Um resort De alto padrão Tem até L ponto Para que o pessoal Possa pousar lá Entendeu? É um lugar Muito lindo Eu não me aproximei muito Pra não tirar a privacidade Do pessoal Mas vocês podem ver aí O tamanho da estrutura E o quão bonito É esse resort Que fica lá Localizado na praia de Itaíba O nome do resort, galera É Carmel, tá? É pra você que tem interesse E tem um site deles, tá? Vocês entram em contato É bem simples de achar E é esse paraíso lá Bem de frente à praia Bem de frente ao mar Beleza? Então, galera Eu vou deixar vocês aí Com o restante do vídeo, tá? Aproveite essas vezes As minhas imagens E logo, logo Estarei voltando aqui Com vocês Música 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 Então, galera Me despeço por aqui De vocês, tá? Obrigado a todos Que assistiram até o final Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E aí, galera É a última imagem do vídeo Onde a galera Apreciou o pôr do sol Todo final de tarde Na praia de Itaíba Beleza? Fiquem todos com Deus Um abraço E até o próximo vídeo E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau